Fala aí, pessoal. Vamos aprender como é que faz esse tipo de efeito na imagem? Fica bem legal, né? Olha que bacana. É bem simples, rápido, sem trabalho nenhum. Vamos lá. O que a gente tem que fazer? Selecionar uma parte para a gente aplicar o efeito degradê. A gente vai usar aqui em selecionar intervalo de cores. Aqui temos várias opções. Cada uma delas vai dar um efeito. Para esse tipo de imagem, eu utilizei esse daqui, a amostra de cores. E aqui é o seguinte. Se eu escurecer, está vendo essa região mais branca? É onde ele vai aplicar. Então, eu vou selecionar tudo isso aqui porque eu quero que atinja a maior parte, mesmo com o efeito meio degradê, pegando algumas regiões e outras não. Essa é a região que não vai pegar. Então, ou seja, na verdade, aqui é a região que vai pegar. A parte branca é a região que vai pegar. A parte escura é a que não vai pegar. Onde tem os detalhezinhos brancos, onde ele vai aplicar o efeito que eu quero fazer. Só que a gente vai inverter isso aqui, para que pegue nessa região e não aqui. Aqui vai pegar alguns detalhezinhos para a gente entender a imagem, que é a foto dessa modelo aqui. Então, eu preciso mostrar os contornos para entender como é a imagem. Se eu descer muito isso, vai ficar muito estranho. Eu vou aplicar dessa forma para vocês verem o porquê. Aqui é onde eu estou selecionando. Eu vou dar um Command-J ou Ctrl-J para copiar essa camada. Olha o que aconteceu. Então, copiou muita coisa. E aqui é a parte transparente, que é o que não levou. Então, o que a gente vai jogar? Uma camada, pintar ela de branco, jogar aqui para baixo, para preencher esse espaço. Aí, vou selecionar aquela minha camada. Eu tenho que fazer isso aqui. Bloquear os pixels transparentes. O que é? Para quando eu aplicar o efeito, vou pegar aqui o mapa degradê, aplicar o efeito. Deixa eu tirar. Ele não acontecer isso na imagem. Não pegar no todo. Eu vou voltar. Eu vou bloquear, porque ele vai pegar somente nas regiões onde tem o pixel. Está vendo? E essa região onde está o transparente, ou bem clarinho, ele não vai atingir. Por isso, o branco na camada de baixo. Para repor e entender aqui como se fosse a pele da pessoa. Está certo? Está vendo? Quando eu não tenho os outros detalhes, eu não fico aparecendo somente o rosto e algumas partezinhas aqui que dá para ver que é a mão. Aí, é gosto de vocês. No meu caso aqui, como essa imagem, eu peguei mais detalhes. Então, vamos começar de novo. Pegar essa de novo. Vou selecionar intervalo de cores. E vou aumentar aqui. Já está invertido. Essa é a região que vai aplicar onde está o branco. Faço uma cópia. Vou jogar para cima da camada branca. Vou tirar essa aqui. Está vendo? Tem mais coisas transparentes. Então, ele vai aplicar o efeito em algumas regiões e outras bem clarinhas. Agora, eu vou aplicar o efeito em cima da imagem. Esqueci de bloquear. Está vendo? E aí, eu vou ter esse efeito. E aí, eu consigo ter o cabelo. Eu consigo entender qual era a imagem. Ah, e agora é só questão de criatividade. O que vocês gostam? Aqui, ele está pegando. Tem várias opções aqui de degradê. Aqui, ele está preenchendo como se fosse uma bola. Deixa eu pegar uma outra cor. Um outro efeito. Esse aqui. Olha, ele está fazendo uma bola. Que é isso aqui. Esse aqui é de um canto para o outro. Está certo? E aí, eu tenho todas essas imagens aqui. Que eu posso criar. Aí, vai dar a criatividade de vocês. Tem uma outra imagem aqui. Que eu também fiz. Então, recapitulando. Selecionar. Intervalo de cores. E, no caso, eu peguei essa amostra de cores. Joguei lá para cima. Invertir. Vou fazer uma cópia da camada. Bloqueio os pixels. Jogo uma nova camada branca. Vou pintar ela aqui. Põe embaixo. E agora sim. Eu vou lá no mapa degradê. E faço o efeito que eu quero. Olha aqui, várias. Está certo, galera? Espero que vocês tenham gostado. Uma dica bem legal. Rapidinho. Dá um efeito bem bacana na nossa imagem. Valeu. Grande abraço. Vamos lá.